Música Porque hoje tem um salmão especial, né? Tô aqui com o chefe Gilberto, boa tarde chefe Gilberto, tudo bem? Tudo bem? Muito prazer, bom te ver aqui. Eu já tô vendo, tá tudo arrumadinho aqui, né? Tá tudo arrumadinho aqui. Então hoje a nossa culinária é um salmão especial? Um salmão especial, isso. O chefe Gilberto é ali do Luca Café. Já tiveram aqui o pessoal mostrando umas bebidas maravilhosas. E hoje nós vamos fazer aqui esse prato que é salmão especial. Aqui você já tá até com uma batata aqui no fundo, é isso? Isso, uma batata pra fazer o purê de batatas. Ah, esse aqui é pro purê. Isso. Batata já tá aqui cozinhando, muito bem. Daí nós estamos aqui com as postas de salmão, todos os ingredientes aqui. Todos os ingredientes. Azeite de oliva. Azeite de oliva, alho poró, as batatas, limão, camarão. Olha só, maravilha. Aqui a batata já tá assando, aqui a batata já tá assando, né? Já tá. Olha só, mas tá um cheirinho bom, bom, bom. E pra fazer o seguinte, vou pôr a receita na tela, depois a gente volta mostrando os ingredientes aqui pra vocês. E vocês acompanhando passo a passo com muita calma, porque é um prato muito gostoso, muito saboroso, que você tem que aprender a fazer bem direitinho mesmo. Até porque é salmão, é um peixe que não é preço de sardinha, então a gente tem que tomar muito mais cuidado. Então vamos lá, acompanha a receita aí na tela junto comigo pra fazer esse prato super especial, que é o salmão especial. Os ingredientes são 600 gramas de filé de salmão, 150 gramas de camarão e 7 barbas, 1 quilo de batata monalisa, 1 alho poró, 3 tomates rasteiro, suco de 2 limões, 50 ml de creme de leite, 10 gramas de manteiga sem sal, salsinha picada, sal e pimenta do reino muita. É isso, né? É isso. Então vamos mostrando aqui? Exato. Jeff Schubert, os ingredientes aqui, tem ali então o tomate. Tomate picado. Tá. O camarão, vou mostrar pra esse camarão 7 barbas aqui, qual é? Pra quem tá em casa poder ver bem direitinho. É aquele pequenininho de molho. Que é esse pequenininho aqui, ó. Aquele que faz pra molho, mas a gente fala assim, ah, eu nem senti o gosto do camarão. Sente sim, mas é que ele fica menorzinho. Mas ele é bom. Daí a batata aqui, a batata monalisa, que é essa normal que a gente botou no mercado, né? Isso. Isso mesmo. E daí aqui? O alho poró. O alho poró. O alho poró encontra em qualquer supermercado também? Sim, hoje em dia já se encontra em qualquer supermercado. É? Ótimo. A manteiga sem sal, nós já sabemos aqui que pra culinária é sempre a manteiga sem sal, né? É, é melhor que seja. A salsinha. Salsinha picada. Nossa, olha só, essa aqui tá picadinha mesmo, hein? Isso aqui é pra você que não sabe picada direitinho, parece que até aqui é moída, né? Mas não é picada, gente. Não é picada mesmo. É que o chefe Gilberto, ele sabe das coisas aqui. Sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Maravilha. E aqui o salmão. Ótimo. Carro-chefe. Que é o carro-chefe. Esse salmão, ele foi feito em uma posta. Isso. São três postas que nós temos aí. Isso. Eu peguei o filé e dividi em três pedaços, né? Tá. De 200 gramas, mais ou menos, cada um. De 200 gramas cada pedaço aí. Cada um, isso. Maravilha. Então vamos lá, Gilberto. Agora é com você. Vamos na massa. Então tá, eu vou começar aqui, eu vou selar o salmão. Selar. Isso. Selar é que dá aquela selada na frigideira bem quentinha, né? Tá, dá pro jogo rápido aqui. E tá selado o salmão. Então aprendeu aí, ó. Vou selar o salmão, gente. Ele já tá temperadinho aqui com sal e pimenta do reino. Como que você temperou? Só sal e pimenta do reino. Só a pimenta do reino. Isso, mais nada. A panela já tá bem quentinha aqui, que já tem um tempinho. Pode deixar ela bem quente. É. Ou não tão quente. Não tão quente, fumaçando, porque o peixe é um pouco mais delicado, né? Tá bom. Então vamos lá. Tem que fazer esse barulhinho na hora que você... Maravilha. Então tá selando aqui o salmão. E esses pratos todos vocês servem ali no Luca Café? Servimos no Luca Café, sim. Maravilha. São pratos executivos. Isso. Mas eles são todos alacarte. Todos alacarte, exatamente. Em todos os três, Luca. Em todos os dois, Luca, por enquanto. Os dois, é, que já vai já logo, logo vai ter a inauguração de um próximo ali na Praça da Espanha. Eu tô colocando um de cada vez aqui, que é pra dar tempo da panela esquentar de novo, né? Tá. Vamos acompanhar aqui direitinho. Tá, esse aí já tá, já começou, né? A batata já tá cozinhando aqui, já já vou espremer ela rapidinho. Tá. E vou misturar o alho poró no meio do purê. O alho poró. O alho poró que é, vai fazer a diferença nesse purê? Isso. Ele que vai dar, vai ficar meio crocante o purê, né? Olha só, que bacana. Não vai ficar só aqui. Nunca vim falar de purê com alho poró. E aqui ele vai ficar mais ou menos quanto tempo? Aqui vai dar uns cinco minutos, no máximo. E eu tô vendo que você não mexeu nele, tem que pôr e deixar aqui quietinho. Não, tem que deixar ele quietinho, até ele dourar. Porque peixe tem essa questão, né? Você não pode mexer muito, né? Ficar virando pra lá e pra cá, né? Senão ele vai desmanchar todo, né? Muito delicado, né? Então você tem que ter paciência. Coloca o peixe aí e deixa ele aí. É isso aí. Então já vou começar a fazer o molho aqui. Aqui eu já deixo mais uma parte pronta enquanto eu espremo o purê. Maravilha. Então vamos lá. Então a panela quentinha de novo, né? Esquenta um pouquinho. Sempre azeite de oliva? É, eu costumo usar azeite de oliva. Tá, azeite de oliva sempre. Ah, é pouquinho, não é nada de absurdo também. Esse aqui eu vou colocar um pouquinho mais depois. Tá. Mas eu não vou ferver ele. Eu vou deixar ele só morno. Ok. Pra ele carregar aí os nutrientes, né? Maravilha. Agora vai. Tá. Foi. Camarão. O camarão. Esse é a mesma história. Eu vou selar. Vai selar o camarão. Então quando tá fazendo isso aqui é selar que chama. Isso. Então não é nada de fritar. É eu. Estamos selando. Na linguagem profissional seria selar. Selar. Então viu só. A gente tá aprendendo aqui. O Luca fica aberto qual horário. Quem quiser almoçar no Luca Café. De que horário é o que horário é servido o almoço. Então tem os pratos do dia que são servidos das 11h às 3h da tarde. Olha, ótimo horário. Quem é executivo que tá ali pelo centro da cidade. Poxa, quero comer uma boa comida. Quero levar alguém a almoçar num lugar bom. Fica a dica porque até às 3h da tarde. A gente tem reunião até mais tarde. Tem o resto do cardápio que é o dia inteiro. Que maravilha. Então ótimo. Até a noite, de manhã, qualquer hora. Qualquer horário que chegar vai servir. Ótimo. Pessoal que tem horário diferente, né? Maravilha. Vamos usar esse daqui. Esse já começou a soltar aqui. Mas você vê que já tá soltinho. É, tá mesmo. Tá. Olha só. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, tá. Então agora você vai dando uma viradinha. Isso. Pra selar do lado. Todos os lados, exatamente. Ah, tá. Conforme ele vai pegando uma cor, ele vai virando. Isso tá com jeito que vai ficar bom. E ali tá o nosso camarão. Tá o camarão. Esse já tá quase bom, tá? Como que eu sei a hora do camarão tá bom? Ah, pela... Porque isso é uma dúvida que a gente tem. Pela cor dele, né? Ele começou a ficar rosinha ali, você já... Começou a ficar rosa, ele já tá bom. Ele já tá bom. Porque o que não pode é o camarão passar do ponto e daí ficar aparecendo borracha, né? Tá parecendo borracha. Cheirinho bom, bom, bom. Muito bom. Depois que o camarão tá mais ou menos pronto... Tá pronto, mais ou menos não. Tá pronto e você vai colocando os outros ingredientes. Aí eu já vou deixar o molhinho pronto aqui. A gente só deixa ele morno pra servir por cima do camarão depois. Ah, esse bolho vai em cima do salmão. Isso. E já cozinhar o camarão. Um limãozinho. Um limãozinho. Vou colocar o suco dele aqui, né? Pode já jogar aí mesmo na panela. É, pode jogar dentro da panela direto. Se você quiser espremer antes, combina muito bem. Com frutos do mar. Incrível. Como o limão combina? Eu vou fazer aqui a assistência aqui, o chefe de Gilberto. Eu tô notando ali que essa gordurinha, ela tá diminuindo aqui. Aham, o que tá saindo. Ou azeite, né? Isso, mas não tem problema. Não tem problema. Não, porque a panela já tá... Tá. Já tem gordura o suficiente na panela pra fritar ele todo. E tem que ser assim, que não adianta exagerar, né? Isso. É o cheirinho do limão com camarão? Cheirinho do limão com camarão. Nossa, como fica bom. Esse aqui vai ser o nosso molho. Tá. Muito bom. Você que gosta de peixe, pensa bem. Na segunda-feira, você já aprendendo a fazer esse salmão super especial aí pra toda a sua família, nesse feriado. Aproveite e faça a receita. Caso não tenha o salmão, vai procurar, não tem o salmão. Com que outro peixe pode ser esse peixe? Você pode usar tilápia, você pode usar linguado. Ótimo. Olha, a tilápia, que é um peixe até mais barato, né? É uma opção. O linguado, que também é maravilhoso o linguado. Será que aqui já não selou, não? Já. Ah, viu? Estou achando que estou aprendendo a selar aqui já. Ah. Você sela a escama? Isso aí não é a escama. A pele. A pele. Porque a escama já tirou, né? Sim, a escama já tirei. Então você vai selar a pele também. Ele cozinhando aí, né? Então realmente tem que selar todos os lados. A pele do salmão é uma delícia. Mudando. Pode-se comer a pele? Com certeza. Olha aí, ó. Nada de tirar a pele não, hein? Tem que comer. Não, não. Olha, está ficando uma cor ótima. Agora vai pegar a batata. Que é dessa maneira que o prato é servido. Vamos ver aqui se a batata já cozinhou. Olha aqui. A batata já está super boa, hein? Pelo que eu estou vendo, né? Mais um minutinho aqui só para a gente finalizar ela. Maravilha. Você já está selando agora? Terminando de cozinhar, né? Nós temos mais um lado ali para selar ainda, né? Isso, mais um lado. Mais um ladinho para selar. Depois vai ser montado o prato. Então esse prato é o salmão com molho e o purê de batata. Isso. Vamos começar a tirar essas de cima, que eu já vou espremendo. Então já vamos. Fazendo o Chef Gilberto, já vai preparar agora aqui o purê. Rapidinho. Eu já estou vendo o que ele tem ali, ó. Um espremedor. O seu apetrecho, que não é aquele que fica ali espremedo no garfo, não. Por isso vai... é bem mais rápido, né? É bem rapidinho. Ótimo. Vou fazer as cozinhas, se a gente fizer mais um pouquinho aquela... Ótimo. Olha, deixando a gente já preparando aqui, porque nos resta ainda... Aliás, está quase no finalzinho do programa, a gente já vai finalizando o prato para vocês poderem ver. Esse prato bom tadinho. Passa rápido quando está fazendo um prato bom desse aqui. Então... Bem rapidinho. Vai que é uma beleza. O Chef Gilberto, telefone do Luca, quem quiser, contato, para ver o horário de funcionamento, saber mais informações, telefone, endereço, quem quiser poder aproveitar aí. O feriado não vai abrir ou vai abrir? Vai abrir, normalmente. Ótimo. Então no feriado vai estar aberto o Luca Café, gente. Vai estar aberto. Telefone 3039-9330. 3039-9330. Isso. Ou 3016-6675. 3016-6675. Isso. Ótimo. Então está aí o telefone do Luca Café para que você possa entrar em contato. O resto da batata aqui. Olha só que rapidez. Que praticidade esse espremedor, hein? Ah, isso aí. Na cozinha a gente... Tem que ser... É para quê? Ficar ali 3 horas ali com o garfo, né? E esse espremedor tem várias casas aí de material para cozinha, não tem? Olha, gente, que facilidade isso aqui, ó. Coloca aqui a batata, ó. 2 minutinhos. Fica perfeitinha. Aqui. Super rápido. Vamos lá. Vai terminar isso aqui ou nós vamos preparar só desse aqui? Eu vou virar o salmão aqui. Tá. No lado dele. E a gente daqui... Mas daqui ele já está pronto? O salmão aí, ele já está pronto? Já está pronto. Então aqui ele já está pronto. Aqui a batata vai de que forma que faz? Nós temos só 2 minutinhos. Então vamos lá. Nós vamos ter que ser bem rapidinho aqui. Então tá bom. Para poder aproveitar bem. O molho já está pronto? O molho já está pronto. Então o molho não tem segredo, você já acompanhou de que forma que é. Mistura. Mistura. O alho poró. Mistura. E agora... Mistura. 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 A manteiga. Aqui fica prontinho o seu purê. Então aqui o purê, o molhinho. Ah, o purê ele serve num potinho. Não vai junto no prato, né? Vai junto no prato. Eu vou servir ele agora. Ah. Vamos o prato aqui. Entendi. Então o purê vai aqui, gente. Sempre quando ele coloca aqui para ficar certinho, você coloca no potinho, vira aqui. Por isso que fica, porque tem que comer com os olhos também, né? Comer com os olhos. O prato bem montado é muito importante. O peixinho aqui, o salmão vai em cima. Que bom, a gente vai finalizar o programa com o prato aqui finalizado. O salmão especial, feito pelo chefe Gilberto do Luca Café. E o molho? Para finalizar. Pronto. Maravilha. Olha só que delícia. Está prontinho. Você sabe, todas essas nossas receitas, sempre você puxa a rede. Eu quero pedir algum detalhe. Você vai no site, no transamerica.tv.br. E está todas as receitas ali, passo a passo, para que você possa também acompanhar. Chefe Gilberto, eu vou provar agora. Mas para eles me deixam, você falou que eu boto. Esse preço está maravilhoso, delicioso. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Mais uma vez, manda um beijo para todo o pessoal do Luca Café. Você que nos acompanhou até agora, meu muitíssimo obrigado. Eu vou ficar aqui com esse prato maravilhoso. Aproveita e passa na sua casa. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho